Salmo 144 Olá, meu amigo e minha amiga. O nosso estudo de hoje está baseado no Salmo 144. Não esqueça de começar o seu dia sempre lendo e meditando na Sagrada Escritura. Eu queria destacar do Salmo 144, os versos 1 e 9. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Verso 9 Na leitura de hoje, eu aprendo que Deus é a nossa rocha. Deus é aquele que nos protege, nos livra e nos abençoa. Nesta leitura também aprendo que Deus pode agir como o meu autêntico refúgio, como o meu autêntico libertador. E sabe que todos precisamos disso? Sabe por quê? Porque não passamos de um sopro que num momento pode desaparecer. Na leitura de hoje, aprendo que Deus quer isto de mim, que eu o aceite como o Senhor da minha vida, como o soberano da minha vida, aquele que me conduz e me diz como eu devo viver. Que tal? Sigamos hoje esse Deus, que além de ser o nosso Salvador, é o nosso Senhor? Façamos isso. Seremos abençoados. Ótimo dia para você!